Fala aí pessoal, voltando aqui com mais um vídeo, dessa vez eu estou muito contente porque os desenvolvedores, os devs, acabaram de fazer um patch, um reparo aí no jogo, e agora a parte de construção voltou a funcionar e eles corrigiram outros bugs que tinham também. A gente ficou esses dias aí encontrando bugs, passou para eles no canal apropriado, eles conversaram com a gente e já fizeram os reparos, o que é muito legal, mostra que eles estão realmente sintonizados com os players, com os jogadores, querendo fazer a coisa funcionar, querendo que o jogo se desenvolva. E é claro que eles tem todo interesse, porque afinal de contas, eles vão lançar o jogo no dia 19 de setembro, lá no Steam, no Alpha, no Early Access, e isso interessa muito para eles, porque eles não tinham esses bugs. Esses bugs apareceram depois, quando eles transferiram o código do MMO, do Life is Field, do MMO, para o Life is Field Your Own, que é o que eles vão vender, que é o tipo joguinho de bolso, que é uma versão menor, até 64 players no servidor. E a outra é para milhares de jogadores em vários servidores unidos. Então o MMO é uma coisa, este aqui é outra, com o mesmo código, com algumas diferenças, não vai ter sítio, né? Você pode sitiar uma fortaleza, alguma coisa, as coisas assim do MMO, os minigames, algumas coisas assim não vai ter no jogo Y1, no Your Own, que a gente está jogando. Mesmo assim, o jogo é fantástico, eles estão implementando sempre mais coisas. A gente já consegue mexer com alquilia, fazer poções, você consegue construir casas, mexer com a terra, subir, elevar o terreno, abaixar o terreno, cavar túnel, cavar mina, minerar ouro, prata, cobre e ferro. É o que você pode fazer atualmente, você pode plantar, tem vários tipos de vegetais para plantar. Então o jogo está cada vez melhor. Está melhorando, agora eles corrigiram uma série de bugs, eu vou jogar aqui, vou testar para ver. Eu vou fazer uma fogueira, vai ser a minha primeira etapa. Eu estou pegando branches nessa árvore aqui, está meio escuro, não consigo ver direito. Exatamente para mostrar para vocês, vai ser a primeira construção que eu vou fazer no jogo. Eles arrumaram também o problema que tinha aqui no Global, que estava aparecendo o nome, sempre o próprio nome do player que a gente está jogando, quando alguém falava e agora não está mais. Agora eles acertaram essa parte também, são coisas que devem ser simples, não devem ser muito complicadas, mas eles resolveram. Nós vamos agora fazer a fogueira. Vou mostrar para vocês aqui, é a primeira vez que eu vou fazer uma fogueira no jogo. Vamos ver como é que vai iluminar essa fogueira. Bom, para fazer a fogueira a gente vem em Forestry, Create a Campfire. Aqui você clica na Campfire, só tem essa por enquanto opção, Build. Aí aparece, você pode, tem um jeito aí de você colocar para lá ou para cá a fogueira. Você segura o mouse, clica em cima, segura e você pode mexer a posição que a fogueira vai. Segurando o mouse e arrastando. A gente vai por aqui mesmo, só para a gente ver. Build. Então você pode rodar, você pode girar a construção, você pode colocar para lá, para cá, para a esquerda, para a direita, para baixo, para cima. Deu para ver ali, né? Vamos lá. Agora, tem aí, ó, aparece que a gente não consegue ver muito bem, aparece uma plaquinha com um X que é para construção. Aí você clica nela, ela vai mostrar que precisa de cinco branches para fazer. A gente pegou cinco branches, tem que colocar aqui, será? Tem que colocar aqui para construir? Vamos ver. Ou é aqui? Ah, bom, vamos tentar. Eu coloquei embaixo. Em cima ele não deixou colocar, tive que colocar embaixo. Então parece que é por ali. Opa! A fogueira está feita. Agora vamos ver como é que nós fazemos aqui para usar. Ah, tem que colocar combustível. Ah, que interessante, ó. Então você clica com o botão direito nela, para colocar combustível, ele vai abrir. Ele abre aí a... A janelinha da fogueira, vamos colocar um... Um ramo desse aqui, vamos ver o que vai dar. Não ligou? Não acendeu? Bom, ah, eu vou colocar tudo aqui, vamos ver o que vai dar. Opa, agora sim. Beleza, hein? Tem a tecla para apagar. E você deve poder cozinhar também com essa fogueira. Depois nós vamos descobrir o que dá para fazer com ela. Mas, ó, já deu uma iluminadinha. A primeira fogueira aí nós fizemos. Eu fiz aí a primeira fogueira. Para a gente poder ver como que é o negócio. Eu vou esperar ficar de dia para continuar o vídeo. Mas a gente já pode ver aí, comemorar a primeira fogueira feita. Aqui a gente pode... Olha, dá para preparar comida na fogueira, ó. Tem várias receitas aí. Para preparar. Ó, você pode pescar. Você pode pegar peixes aí com a vara de pescar. Eu já fiz uma vara de pescar, um outro caractere aí. Você pode pegar, ó, repolho. Tem uma série de coisas aí que dá para a gente fazer. Ovo cozido, bacon, batata cozida, creme de ervilha. Tem um monte de coisa aí que a gente pode fazer. Peixes, né? Fritos e tal. Parece bem interessante. Pode preparar na fogueira. Além disso... Pode também colocar mais combustível, que é o que a gente tinha visto. Tem que abrir aqui, ó. Ela vai se extinguir em breve porque acabou os nossos ramos. A gente não tinha. Mas dá para usar uma série de coisas, né? Quando a gente está cortando árvore, dá para você pegar aqueles logs, fazer os troncos da árvore. Quando ela cai, forma um troncão que tem a quantidade de madeira de cada árvore, que é diferente. Então você pode quebrar ele em pedaços, que vão ficar no seu inventário. Um machado. E depois pode usar aquilo também para isso. Para fazer como fogo. Além da fogueira, tem outros itens também que você pode construir. Como um forno, como uma forja para você trabalhar de ferreiro. Então tem um monte de coisa. Agora vai poder fazer casa. E um monte de coisas que vai dar para construir, que estava bloqueado por causa desse problema que estava dando. Então é isso. Agora eu vou dar uma paradinha no vídeo. E depois a gente vai voltar com mais novidades aí do jogo, nesse vídeo. Para a gente poder ver. Ou então eu já subo esse para o YouTube, com essa novidade, e depois a gente faz outros. Ok, acabou aí o fogo. Não durou muito com os galhos não. Nós vamos ter que cortar uma árvore. Nem sei se dá para cortar. Eu não tenho um machado. Ou eu tenho. Ah, eu tenho um machado. Vou ver se eu consigo cortar uma árvore. Agora que vai ficar mais de dia, vou tentar cortar uma árvore aqui para a gente pôr lá. Aí a gente vê mais um pouquinho. Aí que tal. Não dá para fazer nada com isso aqui. Não tem uma opção para corte. O outro caractere eu conseguia. Deve ser a skill que está faltando. Onde que está? Vocês já viram aqui. Essa skill é a primeira. Quando você chega em 30, isso é legal de mostrar. Já abre essa outra. Quando chegar esse aqui em 30, abre essa outra. Eles têm essas setinhas. Está vendo? Preto. Significa que essa skill leva a outra. São grupos. Que vão formando. Essas cinco fileiras aqui são grupos. Essas aqui não. Essas aqui são independentes. Então, se você quer se especializar em uma profissão. Aqui você botar tudo no 100. Vamos dizer. Você vai gastar 500 pontos. Então, você faz isso aqui. Já consegue se especializar em tudo se quiser. Com 500 pontos. Num ramo. Você começa aqui, por exemplo. Prosfecting. Aí mineração. Para você poder fazer smelting. Depois forjar os itens. E criar armaduras. Aqui você já começa com floresta. Cuidando. Pegando coisa no chão. E plantando árvore. Cortando. Aqui a carpintaria. Aqui vem o ballcraft. Que ainda não está implementado. Quer dizer. Você consegue fazer os arcos. Mas ainda não consegue. Ainda não está implementado. Não consegue usar. Eles estão para colocar. E aqui. Para você fazer warfare engineering. Você vai fazer. Aqui. Ainda não está implementado. Você vai fazer. Aquelas máquinas. Para destruir. Lançar coisa. A catapulta. Trebuchet. Deve ser esse tipo de coisa. Que tinha na era medieval. Aqui embaixo. A gente está vendo. Então. Tem esse ramo aqui. Que você chega até isso. Você vai. Carpintaria. Faz. Faz os. Os balls. E depois. Isso aqui. A carpintaria. Você consegue fazer. Uma série de coisas. Também. Conforme você vai subindo aqui. Não é só. Arco não. Tá. Não pensem que. Tem várias coisas. Sub profissões. Sub coisas. Que dá para fazer aqui. Com essa skill. Mas elas são meio dependentes. Porque por exemplo. Para você fazer uma coisa dessa. Você vai precisar de uma ferramenta. Tem que mandar. Pegar de alguém. Então é legal você jogar. Sempre com alguém junto. Se você for jogar sozinho. Fica muito difícil. Você vai ter que criar vários. Vários. Caracteres. E fazendo um pouco. Deixando em uma caixa. Para o outro. Depois entrando com o outro. Pegar. É isso. Ah. O legal do dev. Dos devs. Do Bob. Que é o. Chefe. É o. O. Cabeça. Eles moram na Rússia. Então. Agora. Lá na Rússia. São. Seis horas de diferença daqui. Agora são quatro e meia. Lá são dez e meia. O cara. O cara geralmente. Fica até meia noite. Trabalhando. Só para pôr o jogo. Para funcionar. O cara. Realmente. Está dando duro. Está voltando aqui. Então. A gente vai. Eu vou tentar depois. Fazer algumas coisas. Com a madeira. E tal. Porque aqui. Estou com um pouco de skill. Nesse player aqui. Então. A gente vai fazer. Uma pausa. Eu vou lançar esse vídeo. No YouTube. E depois a gente. Faz outros vídeos. Mostrando mais coisas. Beleza? E vamos indo. Vamos. Vamos mostrar. Agora. Quando ficar de dia. E a gente começar a fazer. Eu inclusive falei com o pessoal. Espanhol. Que joga. O Life is Field. É uma turma. Bem simpáticos. Pessoal lá da Espanha. Tem até argentinos também. Então. Eu estava conversando com eles. Se eu podia fazer um vídeo. Deles montando as coisas. E eu vou combinar. Depois eu fazer um vídeo. Porque eles vão fazer todo. Eles estão fazendo uma guilda. Como chama. Um guild. Uma. Uma tribo lá. Uma turma. Estão se juntando. Eles se chamam. La Ordem. Como não tem quase brasileiro nenhum jogando. Eu espero que vocês entrem. E venham jogar comigo. A gente monta um servidor. Eu já devo ter falado disso. Em algum vídeo. Até lá. Eu estou falando com esse pessoal espanhol. Que é legal. Já vi italiano. Também. Que quer participar. Tem gente da Rússia. Da Itália. Da Alemanha. Tem bastante gente da Europa. Nesse jogo. E tem bastante americano. Também. Interessado. Então. A partir do lançamento. Eu acho que vai entrar mais gente. Vai ser legal. Os servidores públicos deles. Os servidores. Para o pessoal que. Que vai abrir. Para quem tiver o jogo. Comprar. O jogo. No Steam. Os servidores deles. Os oficiais. Acho que vão ser seis. Eles podem abrir até mais. Que agora. O Bob que estava falando. Ele estava falando com a gente. Pelo Wiki. Que. Ele vai também abrir. Os servidores que você pode fazer. Você ainda não pode criar seu próprio servidor. Você tem que usar os deles. Mas eles estão querendo fazer. Fazer isso. Essa. Agora na quarta-feira. Ou na quinta-feira. Ele me falou. Que se der. Ele já vai lançar. Para a gente testar. Antes de liberar no Steam. Porque a partir de liberar no Steam. Ele já vai tentar focar. Em umas outras coisas. Mais importantes. Aí para o jogo. Então é legal gente. Muito obrigado. Senão vai ficar muito grande aqui. Eu vou subir esse vídeo. Depois a gente vê. Mais novidades aí. Que agora vão aparecer no jogo. Porque tem bastante coisa. Que dá para fazer agora. Que ele arrumou a interface. Abraço. Que ele arrumou a interface. E aí